Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e hoje mais cedo saiu o trailer da nova DLC do Jurassic Evolution, mostrando as novidades que irão chegar dia 18 de junho nesse mês. Com uma atualização e DLC chamada Santuário da Claire e sério, aparentemente são muitas coisas, desde novos dinossauros, nova ilha, modificadores de ambiente, nova missão na ilha nublar e mais. Então, bora lá conferir. Antes de começarmos aqui, quero agradecer ao Will do Entre Irmão e Games por me avisar da atualização e DLC e também pelas informações extras. Valeu aí, bro! Se você quiser ver, o canal dele vai estar na descrição, tá bom? Então passa lá! Como a atualização é relativamente pequena, irei começar falando sobre ela. É basicamente o seguinte, teremos um modificador de textura de terreno, onde você poderá mexer à vontade, colocando uma textura de ambiente mais seco, arenoso ou mais rochoso, até poderá colocar pedras e alguns tipos de árvores diferentes. Bem legal, né? Também teremos um novo alimentador, que é basicamente alguns peixinhos que ficam ali em volta, servindo para o Espinossauro, o Sucumimos e o Baryonyx. Na realidade, ainda não se sabe exatamente se o Baryonyx e o Sucumimos poderão se alimentar desse alimentador, mas tudo indica que pelo menos o Espinossauro sim, de fato, irá conseguir. Teremos também um portão para a girosfera, já que anteriormente tínhamos que criar duas girosferas encercadas diferentes, agora teremos como conectar uma com a outra, através de um portão especial para elas. Infelizmente, as próximas informações, eu não sei ao certo se faz parte da DLC ou se faz parte da atualização, então eu vou deixar meio que aqui no limbo, já que até no próprio site não tem nada falando sobre, eles só falam e mais, e tipo, não tem mais nenhuma informação em cima sobre isso. Então eu vou deixar aqui meio que no limbo, porque eu não sei se faz parte da DLC ou da atualização, eu acho que faz parte da DLC, na verdade, mas fique aí a novidade, pelo menos para vocês. É que aparentemente dizia que os dinossauros iriam começar a dormir na parte da noite, então eu não sei se essa mesmo faz parte da DLC ou da atualização. Eu acredito que seja da atualização essa aí específica, mas no caso da nova atração do parque, faz parte da DLC, que é basicamente um tour com um novo veículo de safari, que é muito parecido com um caminhão. Então eu acredito que esse aí faz parte da DLC e os dinossauros dormirem na parte da noite, faz parte da atualização. Eu acho que é isso, pelo menos. Agora que a gente falou sobre a atualização em si, parece que na DLC vamos ter aí novas plantas e árvores, com isso uma greenhouse, aonde provavelmente você terá que enviar as suas plantas que adquiriu nas escavações. Lembra aquelas plantinhas que a gente recebe quando geralmente procuramos algum fóssil e ela vem valendo um tal valor, tipo, sei lá, é um exemplo aqui, 20 mil, 50 mil, 200 mil, geralmente ela vale isso aí, né? Pode ser que a gente utilize essas plantas agora como fósseis também, então nós teremos novas árvores, novos estilos de plantas e provavelmente algumas podem ser até tóxicas e algumas podem alimentar ali o dinossauro, além também de um novo alimentador que vai estar aparecendo aí pra vocês. Aparentemente, pelo que deu pra entender isso aí, claro, que é a minha visão, lembrando, eu acho que a gente vai poder colocar essas plantinhas dentro do alimentador. Eu não sei, mas é o que deu a entender, pelo menos na minha visão. Teremos então também novos dinossauros, sendo um carnívoro e dois herbívoros. O carnívoro seria o Alberto Ossauro, um dinossauro muito bonito que a gente tem em vários jogos de dinossauro, inclusive o The Isle, que eu trago aqui bastante. Em relação aos herbívoros, nós temos o Urnossauro e o Procephalus. É bem difícil de pronunciar o nome dele, sério. E em relação ao Urnossauro, eu acho ele muito da hora. Eu gosto desses dinossauros diferentes, então pra mim a Frontier aí conseguiu acertar em cheio em dinossauros da hora pra colocar ele no jogo, né? Dinossauro pelo menos que tenha uma variação mais da hora, assim, mais divertida e bonita. E o principal da DLC, que é claro, a missão na Ilha Nublar. É basicamente assim, eu vou tentar resumir pra vocês. A missão deve ter em base alguma atividade que você deve seguir na ilha e depois de algum tempo o vulcão começa a entrar em erupção. Nisso e neste momento você deve tentar salvar o máximo de dinossauros que criou e levá-los para o santuário. Pelo menos eu acho que é assim, né? É o que deu pra entender. Ou você entra nessa ilha e já tem alguns dinossauros e a missão já se inicia, eu não sei. Deve ser mais ou menos isso, né? Ou a gente tem que criar alguns dinossauros e aí tentar resgatá-los depois que o vulcão entrar em erupção. Ou você vai chegar na ilha e já vai estar acontecendo lá, já vai ter os dinossauros e você vai ter que retirar eles e mandar pra outra ilha. Que é uma nova ilha, aliás, que se chama Santuário. Muito legal, achei muito divertido, uma coisa muito nova que, sem dúvidas, eu acho que vai ser uma das melhores DLCs. Ela vai custar em torno de 14,99 dólares, eu acho que daria mais ou menos uns 20 reais. Mais ou menos o que foi as outras DLCs também, então não vai ser muito caro, não se preocupe aí. E uma coisa muito interessante também é que essa DLC não irá afetar o seu save na ilha nublar. Por que que eu falo isso? É porque que essa DLC irá abrir um novo local na ilha nublar que vai se localizar ao norte, muito mais perto do vulcão. Ou seja, teremos aí um novo mapa junto à ilha nublar, mais próximo do vulcão, né? Que nem eu falei, até pra gente conseguir fazer a missão justamente ali. Uma coisa bem legal então, não vai afetar o seu save, fique tranquilo aí, você vai poder finalizar o seu Vale Encantado. Ou alguma missão que esteja fazendo ali, não se preocupe, muito divertida. Agora para não perder o costume, claro né, eu tenho que falar sobre a minha visão e o que que eu acho sobre essa atualização e também sobre a DLC. Eu acho que a Frontier acertou muito, até porque ela não, geralmente ela não pede muito caro sobre as suas DLCs e eles tem que trazer novos conteúdos. E também eu soube que eles estão muito atentos à comunidade. Muita gente pediu fotografia e o que que eles fizeram? Trouxeram fotografia na atualização. Muita gente pediu também melhorias em relação a alguns bugs e também em relação aos dinossauros serem mais realistas do que que eles foram lá. Já colocaram também os dinossauros para dormir de noite, melhoraram também a sua inteligência artificial. Então eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Claro que eu acho que eles deveriam colocar alguns dinossauros free em atualizações, mas eles devem ganhar dinheiro de alguma maneira. Então eu não vejo se está errado isso, sabe? Porque na minha visão, pelo menos eles estão trabalhando no jogo em si, né? Muita gente, muitas empresas acabam abandonando os seus jogos, mas não é o caso da Frontier que está se dedicando e tentando transformar em um próximo Jurassic Park Operation Genesis. Vocês sabem, né? Então eu dou um voto de confiança aí, acredito que foi uma boa escolha e também com essa nova missão nunca vista antes em nenhum outro jogo de dinossauro, pelo menos baseado ali na franquia Jurassic Park. Eu acho que eles acertaram em cheio aí, ficou muito divertido e eu espero trazer aí o mais rápido possível para vocês. Uma outra coisa muito interessante agora em relação aos dinossauros híbridos, que muita gente não gosta e outra parcela gosta bastante. Parece que eles não estão mais ligando muito para isso, pode ser que híbridos agora só tragam muito mais para frente. Eu achava que eles iam trazer aquele híbrido depois alguns dinossauros não híbridos, mas pelo que parece agora eles estão focando mais em dinossauros mesmo da franquia, né? Não aqueles híbridos que a gente vê, por exemplo, no Jurassic World The Game, que tem para celular no caso. Então eles estão focando mais para os dinossauros realistas, entre aspas. Lembrando que nem todo dinossauro é realista, porque todos eles são feitos de modo híbrido, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Beleza, então, muito obrigado por ter assistido, não esqueça aí de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não esqueça aí de principalmente te deixar o seu likezão, que é muito importante, assim o YouTube vai te notificar e vai saber que você quer assistir os outros vídeos, galera. Sério, é muito importante. Entre no Discord também, que lá o Theo faz tirinhas, que é muito engraçado, você pode dar sua sugestão colocando lá no tópico de tirinhas, sugestão. Aí você coloca lá qual parte você gostou do vídeo e ele vai lá e faz uma tirinha sobre. Muito legal também, galera, eu recomendo. E, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos agora sobre o Path of Titans. Eu sei que não tem nada a ver com o Jurassic Evolution, mas eu vou pegar essa ponta agora. Fiquem atentos ao Path of Titans, porque provavelmente ele vai ser lançado para demo daqui a alguns meses, talvez. Lembrando que essa demo é exclusiva, então eu vou tentar trazer para vocês aqui no canal. Vou tentar essa exclusividade, tá bom? Eu acho que eu também consegui algum perk, mas isso eu vou falar mais para frente, beleza? Valeu, então, a todos. Muito obrigado por terem assistido. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho